Muito bem, jovens! Começando aqui a nossa segunda aula, estamos de volta para o nosso segundo encontro de Física da semana. A gente vai, então, aqui voltar para a nossa aula de Física, ok? E vamos continuar falando de quantidade de calor sensível. Nesse segundo horário, a gente vai trabalhar só com questõezinhas, tá? Olha só, só com questõezinhas. E aí, a segunda, a primeira questão, ela diz assim. A tabela abaixo representa a massa M de cinco objetos de metal, com seus respectivos calores específicos sensíveis. Então, aqui ele está dando o calor específico de cada material e também a massa de cada material, tá? A massa já em grama. Então, aqui você não precisa transformar nada. O objeto que tem maior capacidade térmica é o de, bora lá, eu quero o que possui maior capacidade térmica. Então, aqui eu vou usar aquela expressãozinha, tá? Que vai relacionar capacidade térmica C maiúsculo é igual a massa M vezes calor específico Czinho, tá? Então, essa expressão aqui você vai usar em cada uma das cinco possibilidades e a que for maior é o nosso material. É a letra que você vai marcar, tá? Como você vai tentar aí de cinco maneiras diferentes, essa questãozinha acaba sendo grande, né? Vou te dar aí três minutinhos para você analisar e a gente volta daqui a três minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 0,217, e a sua massa é 100 grama. Então, vamos para o alumínio. Qual é a capacidade térmica desse material? Então, a capacidade será a massa do material vezes o calor específico dele, certo? Então, vou colocar aqui, alumínio. A capacidade térmica do alumínio, então, será 100, que é a sua massa, vezes 0,217, que é o seu calor específico. 100 vezes 0,217 vai te dar uma capacidade térmica de 21,7. Qual é a unidade de capacidade térmica? A unidade é caloria por grau Celsius. Então, aqui é a nossa primeira capacidade térmica. Será que essa daqui é a maior? Tenho minhas dúvidas. Próximo, próximo material é o ferro, né? É o ferro. 0,113 é o calor específico desse material e a massa é 200. Vamos lá. Ferro. Capacidade do ferro é igual à massa dele vezes o seu calor específico. Capacidade do ferro será, qual a massa dele, jovens? Era 200, né? E o calor específico é igual a 0,113. Então, fica 200 gramas vezes 0,113. Capacidade térmica será, vamos lá, 0,113, 0,113 vezes 200. Dá 22,6 caloria por grau Celsius. Beleza? Achamos aí já A capacidade térmica Desse material. Já aumentou um pouquinho, né? Em relação ao primeiro. Vamos agora para O cobre. Olha só. Olha só. Cobre. Cobre 0,093 vezes 300, né? Capacidade do cobre é igual A massa vezes calor específico desse material. Então, a capacidade do cobre é igual Olha só. A sua massa, que era 300, E o calor específico, que é 0,093. O mais baixo até agora, né? Então, ficaria 300 vezes 0,093, que dá 27,9. Olha só. Calorias por grau Celsius. Até agora, jovem, está dando cobre. Cobre tem a maior capacidade térmica. Tá? É a maior até agora. Refez a conta, né, Gabriel? Refez a conta, né? Muito bem. Vamos agora para O quarto elemento. A prata. Prata é 0,056 Vezes 400. Bora lá. Prata. Qual o símbolo da prata aí, jovens? Lá na tabela periódica. E aí? Quem sabe, de cabeça? É o AG. Tá? Então, a capacidade, capacidade da prata É igual a massa dela, que é 400 Vezes 0,056 Então, a capacidade da prata Seria 22,4 Calorias por grau Celsius. E falta o último elemento, né? Chumbo Bora lá. 0,031 E eu tenho aí Meio quilo 500 grama E aí, jovens? Capacidade Capacidade Do chumbo E aí? Capacidade do chumbo É a massa dele Que é 500 grama Vezes 0,031 500 Vezes 0,031 Essa capacidade Será de 15,5 Caloria por grau Celsius A menor, né? Muito bem Então, se a gente for ranquear aqui Vamos fazer aqui o ranking São cinco Cinco materiais E aí? Medalha de ouro Para o material De maior capacidade térmica É o Cobre, né? 27,9 Cobre aqui Em primeiro lugar Em segundo lugar Será o ferro? É o ferro, né? É o segundo Em terceiro A prata Em quarto O alumínio E em último O chumbo O chumbo Certo? Então, cobre É a nossa alternativa A gente quer O de maior capacidade térmica Então, cobre Ganha E se torna aí o nosso Gabarito, né? Letra E Letra E Certo? Nenhuma dúvida aqui, né, jovens? A questãozinha era só Você multiplicar Capacidade térmica com É, 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 perdão Massa vezes o calor Específico Para a gente encontrar A capacidade térmica Bom Próxima questãozinha Novamente Eu vou pedir Para que vocês Analisem Essa questão Tá? Analisem Bem Essa questãozinha Vou te dar aí Três minutinhos Para análise E a gente volta já Tchau 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 Vamos lá, jovens Voltando aqui para a nossa aula Segunda questãozinha de hoje Diz assim Em uma manhã De céu azul Um banhista na praia Observa que a areia Está muito quente Olha só A areia Muito quente E a água do mar Está muito fria Isso pela manhã À noite Esse mesmo banhista Observa que a areia Da praia Está fria E a água do mar Morna Então você teve aí Uma inversão De temperatura Desses dois materiais O fenômeno observado Deve-se ao fato De que Tem a ver A densidade Dos materiais Com essa questão Da mudança De temperatura A densidade Não Influencia Né Letra B De bola O calor Específico Da areia É menor Que o calor Específico Da água Isso daqui Seria a nossa Resposta Correta Né Letra B De bola É a alternativa Correta Lembra que Quando eu falei De areia Quando eu falei De água E de todos Os Elementos As substâncias Que eu vou estudar A capacidade Desse material Receber Ou não Calor Com facilidade Eu estou Analisando O calor Específico Dele Tá Quando eu analiso O mesmo Material Só que De dimensões Diferentes A gente está Analisando A capacidade Térmica Dele Tá Agora Quando são Materiais Diferentes E eu vou Estudar Essa Relação De quem ganha Mais calor Que o outro Ou quem perde Mais calor Que o outro Eu estou Analisando O calor Específico E toda vez O que Ganha E perde Com facilidade Ele vai ter Menor Calor Específico Quando comparado Com o outro Que vai ter Maior Tá Então Esse que Sempre perde E ganha Com facilidade O valor Dele é Pequeno Para o calor Específico Por isso Que a resposta É mesmo Letra B de bola Bom Gabriel aí Está 100% De aproveitamento Até agora Gabaritou A primeira Letra É Gabaritou A segunda Letra B Vamos aqui Para a terceira Questão Quanta Energia Deve ser Dada A uma Panela De ferro De 300 grama Que sua temperatura Seja elevada Em 100 graus celsius Então a massa Dessa panela É 300 grama Tem uma variação De temperatura De 100 graus celsius Certo E ele diz Para a gente Considerar Que o calor Específico Czinho Vale 450 Joules Por quilograma Vezes Graus celsius Olha só Aqui Eu estou percebendo Que O calor Específico Não está Em calorias Está Em joules E A massa Está Em quilograma Então Nesse caso Aqui Eu vou ter Que continuar Utilizando Em joules Porque Ele pede Para a gente Achar A quantidade De energia Que seria A quantidade De calor Sensível Em joules Também Porém Como aqui Aparece No valor Do calor Específico O quilograma Eu vou ter Que transformar Essa massa Aqui Em quilograma Então Esse é um caso Particular Eu até Tinha falado Para vocês Que Sempre iria Vim Calorias Sempre iria Vim Em gramas Mas Pode Acontecer De vir Casos Particulares Que eu Tenho Que transformar A massa E deixar A energia Em joules Bom Então Aqui Pessoal Como é que a gente Faria A gente tem que Transformar Essa massa Em quilogramas Quanto é que Dá Trezentos Grama Em Quilograma Quanto é que Seria E aí Querem o tempinho Para fazer Então A única mudança Que você Vai Fazer Antes de Colocar Na fórmula É Transformar Isso aqui Para quilograma Tá Vou dar Três minutinhos Para vocês E a gente Volta já Tchau 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 Vamos lá Galerinha Voltando Voltando Aqui Para a nossa Questão A mudança Que eu disse Que a gente Iria Fazer Era Tirar Essa massa Da unidade Grama E transformar Em quilograma Quando eu Mudo Do grama Para quilograma São três Casas Decimais Então Eu vou mudar A minha vírgula Que está aqui Implícita Ela está escondidinha Aí Depois do último zero E ela vai Saltar Três casas Decimais Para a Esquerda Tá Mesma coisa Que dividir Trezentos Por mil Lembra Que cada Casa decimal A diferença É de dez Por isso O nome Casa decimal E Três Vezes dez Dá mil Deslocamento Para a esquerda Eu utilizo A operação Da divisão Né Então fica Zero Vírgula Três Quilogramo Beleza Agora é só Aplicar Na minha Expressão Da quantidade De calor Quantidade De calor É o produto Da massa Vezes o calor Específico Vezes A variação De temperatura Então Quantidade De calor É igual A Zero Vírgula Três Vezes Quatrocentos E cinquenta Vezes Cem Certo? Jovens Multiplicando Zero Vígula Três Vezes Quatrocentos Cinquenta Vezes Cem E aí Quanto é que dá Jovens? Letra D Ou não? Letra D Letra D Né galerinha? Treze mil E quinhentos Joules Letra D De dado Muito bem Muito bem Mais uma Questãozinha Se foi Vamos lá Para a quarta Questão Próxima Sabendo que o calor Específico Do ferro É de Aproximadamente Czinho Né? O calor Específico Do ferro É de Aproximadamente 0,1 Caloria Por grama Vezes Graus Célcio Calcule A Quantidade De calor Para Elevar 15 Graus Célcius A Temperatura De um pedaço De 80 Grama Desse material Então aqui eu tenho a variação da temperatura Igual A 15 E eu tenho A massa Igual A 80 Grama O que ele pede para a gente? A quantidade de calor Tá? Então vamos usar A expressãozinha Do calor Específico Ok? Essa expressãozinha É semelhante àquela que a gente usou Ela vai Partir da expressão do calor específico Né? Foi a expressãozinha Do Czinho Que a gente viu primeiro Só que a gente vai usar Igual Na questãozinha 3 Em função Da quantidade de calor Então Ficaria Massa Vezes o calor Específico Vezes A variação De temperatura A quantidade De calor Que é o sensível É o que eu quero determinar A massa Vale 80 O calor Específico É 0,1 E a variação De temperatura Vale 15 Tá bom? Galerinha 80 vezes 0,1 Dá 8 15 vezes 8 Dá 120 Então a quantidade De calor É igual a 120 Calorias Show de bola Jovens Aí Gabriel Agora Seria em calorias Não é em joules Tá? Por que jovem? Olha só Olha aqui ó Calor específico Tá em calorias Certo? Então a gente vai olhar A unidade Dele Do calor Específico E essa parte Da unidade Se tiver em joules Aí a gente traz pra cá Pra quantidade De calor Mas se aqui Na unidadezinha dele Estiver Em caloria Que é esse caso Aí a gente traz A caloria pra cá também Certo? A unidade? Pronto Olha aqui ó Se eu tenho Caloria Aqui ó Que é o calor Específico Olha só Aqui refere-se Ao calor específico Se eu tenho Calorias Aqui A quantidade De calor Que foi o que a gente Encontrou Igual a 120 Tem que estar Em calorias também Então a gente olha Pra essa unidade Aqui de cima Se ela for joules Vem pra cá O joules também Beleza? Quinta Questãozinha Ele vai dizer o seguinte Olha só Um corpo De massa Um quilograma Recebeu Dez quilocalorias Olha só Aqui ele já deu A quantidade de calor Dez quilocalorias Dez quilocalorias E sua temperatura Passou de cinquenta Para cem Qual o calor Qual o calor Específico Desse corpo Jovem E aí Lembrando que aqui Ele já deu a variação Da temperatura Deu professor? Deu Ele disse que a temperatura Era de cinquenta E foi pra cem Quanto foi que aumentou? Cinquenta, né? Olha só Se eu tinha Cinquenta reais E aí do nada Eu apareço com cem Quanto foi que aumentou? Cinquenta, né? Então com a temperatura Do mesmo jeito Então pra sair De cinquenta E chegar a cem A variação Foi de Cinquenta Aí jovens Veja só Aqui tá em caloria, né? Quilocaloria Pelo menos Então eu tenho que Transformar Para calorias É só lembrar Do prefixo O prefixo K Um K Na matemática Refere-se A mil De uma certa unidade Aí veja só Eu tenho Quilograma Quantos gramas Eu tenho aqui? Mil Eu tenho Dez Quilocalorias Quantas calorias Eu tenho aqui? Dez mil calorias E aí jovens Vocês vão achar O C Tá? Agora o foco De vocês É achar aí O calor Específico Vou dar dois minutinhos E a gente volta já Tchau 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 Vamos lá, jovens! Voltando aqui para a nossa questãozinha. Olha só, eu quero achar o calor específico, né? Já tem uma resposta aí do grande Gabriel. Jovens, deu 500, né Gabriel? Bora lá! Calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Se a gente substituir os valores, veja só, a quantidade de calor em calorias é 10.000. A massa em grama é 1.000 e a variação de temperatura é 50, certo? Veja só, eu tenho três zeros aqui, eu posso cancelar com três zeros daqui. Confere. Esse zero que sobrou aqui do 50, eu posso cancelar com esse zero aqui do 10. Correto? Então, veja só, ficaria então 1 sobre 1 vezes 5. 1 vezes 5, jovens, dá 5, né? Então, fica 1 sobre 5. Divide aí 1 sobre 5. Tu tem 1 real. Tem que dividir 1 real. Olha a situação que você chegou. Você tem que dividir 1 real para 5 pessoas. Dá o quê? 20 centavos para cada. Qual a unidade? Caloria por grama vezes grau Celsius, tá? Cuidado com essas divisões. Cuidado, 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 cuidado. Certo? Ah, sim. Pois cuidado, é bom, Gabriel, você cancelar logo os zeros para simplificar a expressão. Tá bom? É bom você simplificar os zeros. E aí deixa a equação mais simples, mais enxuta. E aí você sabe trabalhar melhor com ela. Tá bom? Galerinha, continuando aqui, vamos para a sexta questão. Veja só. Um bloco de cobre... um bloco de cobre com 200 gramas de massa sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. E aí? Qual foi a variação de temperatura? Qual foi a variação aí de temperatura? De novo, tu tem 25 reais. Tu ganha mais um valor e fica com 70. ganhou quanto aí? 45, né? Então, 45 aumentou aí de temperatura. O calor específico do cobre é 0,093. Então, o Czinho é 0,093 caloria por grama vezes grau Celsius. Determine a quantidade de calor e a sua capacidade térmica. Então, são duas coisas que ele pediu, né? ele pediu a quantidade de calor e também pediu a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente já pode descobrir fazendo o produto da massa vezes o calor específico, né? Olha só. Capacidade é 200 vezes 0,093. Ok? Então, a gente pode multiplicar esses dois valores e achar a capacidade de 18,6 caloria por grau Celsius. Prontinho. Essa é a capacidade. Professor, e a quantidade de calor? Vamos lá para ela. quantidade de calor é a massa 200 vezes o calor específico que é 0,093 vezes a variação de temperatura que é 45. Então, isso tudo dá quanto, jovens? Dá 837, né? Conferindo aqui. 200 vezes 0,093 vezes 45. Exatamente. 837. Jovens, achamos a quantidade de calor, achamos a capacidade térmica desses materiais e vamos finalizar a nossa aula de hoje, nossa aula de sábado, neste sábado do leitivo. Bom, agradeço demais a presença de todos vocês. Finalizamos por aqui, tá? Bom restinho de final de semana para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, jovens! Tchau, tchau! Tchau, tchau!